Isso em Moreno, a Patriota Júnior está chegando com outras informações, a gente vai pegar como gancho esse fato, né Patriota? Para falar sobre as consequências para quem está transitando pelas estradas sem nota fiscal, com produtos, mas sem a nota fiscal, isso é importantíssimo, né? É verdade, viu Renata? Nesse caso aí, o motorista justificou que vinha de uma cidade paraguaia, acabou sendo parado pela Polícia Rodoviária Federal, enquadrado nos crimes de descaminho e também contrabando, ia com eletrônicos, perfumes, entre outros itens. Eu converso agora sobre esse assunto com o Ângelo Fernando, ele é policial rodoviário federal. Ângelo, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Qual o balanço da Polícia Rodoviária Federal com relação a essas apreensões? A gente observou um aumento de 2022 para 2023, né? Bom dia, Patriota, bom dia, Renata, a todos que nos acompanham aí pela Rádio Cidade, tanto nos ouvindo como nos assistindo. Realmente, é um trabalho que a Polícia Rodoviária faz no combate à criminalidade e nós tivemos bons números em relação ao ano de 2022. Então, houve uma crescente acentuada. Nós tivemos aí, saímos da apreensão de mercadorias, tanto na questão de descaminho, que é quando você não tem, não paga o imposto devido e também o contrabando, que é aquelas mercadorias que você importa de outro país e elas são proibidas a venda delas aqui no nosso país. Então, nós tivemos um acréscimo, saímos aí de 5 mil, da apreensão de 5 mil itens para mais de 400 mil itens. Tivemos também aí a apreensão de vestuário, mas que dobrou o número, bebidas, cosméticos e madeiras que foram encontradas sem o documento fiscal, sem a nota fiscal. Então, estavam sendo transportadas mais de mil metros públicos de madeira sem nota fiscal. Então, é um trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz aí diariamente no combate à criminalidade para que esse imposto que deixa de ser recolhido, ele também deixa de ser gerado os serviços para a população. O condutor, ele precisa estar ali com a documentação que comprove essas compras feitas. Ângelo, qual a maneira correta de transportar esses produtos? Exatamente. Quando você compra uma mercadoria, que ela é um produto que você pode vender ou que você compra para uso, você tem que estar de posse do documento fiscal, que comprove a origem da mercadoria e que você realmente pagou por aquele item. Quando você, às vezes, vai para outro país e importa essa mercadoria e você não traz nenhum documento, então é considerado contrabando. Tanto um como o outro são delitos que você pode responder criminalmente. E existem penas que variam, no caso do descaminho, a partir de um ano a quatro e do contrabando de dois a cinco anos de reclusão. E é um delito que acaba também impactando diretamente na economia do país, porque o imposto deixa de entrar, né? Exatamente. Como eu falei anteriormente, o imposto deixa de entrar, então deixa de ser feitas obras a favor da população. Então, que as pessoas procurem sempre adquirir produtos com origem comprovada, procurem sempre transportar, que sejam em caminhões, até mesmo em veículos de passeio, produtos com nota fiscal, para que não exista nenhum problema na circulação, quando for abordado pela PRF, e assim ele não seja flagrado com algum delito. Quando eu estou que transporta de maneira irregular, está sujeito a que tipo de punição? Como eu falei, são penas no contrabando de dois a cinco anos e no descaminho de um a quatro anos de pena de reclusão ou multa. E aí vai ser instaurado um inquérito e a autoridade policial vai fazer os procedimentos legais e remeter à justiça, que aí sim terá amplo direito à defesa e depois de julgado, tendo encerrado o processo, aí a pena ela é colocada para aquelas pessoas que cometeram este delito. Só para a gente observar a diferença, em 2022 foram mais de 5 mil unidades entre vários itens apreendidos, e somente neste ano, de janeiro a outubro, foram mais de 473 mil unidades. É uma diferença grande, né, Ângelo? Mostra aí a PRF vem fazendo esse trabalho efetivo de combate a esse tipo de prática, né? Exatamente. O vestuário, 11 mil 740 unidades em 2022. Este ano, 24 mil unidades, ou seja, mais do que dobrou. Foi parado veículos onde eles estavam transportando roupas sem o documento fiscal, sem a nota fiscal. Bebidas, foram 67 mil litros de bebidas. O ano passado, este ano, já atingimos a marca de 55 mil litros de bebidas sem também o documento fiscal, a nota fiscal. Cosméticos. O ano passado não foi apreendido nenhum cosmético sem nota fiscal. Este ano já foram mais de 7 mil unidades. E a madeira, para você ter ideia, um metro público equivale a 24 tábuas de 30 centímetros. Você imaginando aí, um metro público. Foram apreendidas mil metros públicos, ou seja, é quanto fosse 24 mil pranchas ali de 30 centímetros. Veja a quantidade de madeiras que foram apreendidas sem o documento fiscal. Então, é um trabalho muito minucioso que a Polícia Rodoviária Federal faz, através de capacitando os seus agentes, para que a gente consiga dar uma maior contribuição à sociedade, também no quesito do combate à criminalidade. Muito bem. Obrigado pelas informações, Ângelo Fernando, Policial Rodoviário Federal, dando orientações para a gente aqui. A forma certa de como transportar os produtos com as devidas documentações aqui pelas rodovias federais que cortam o Estado. Renata. Obrigada, patriota. Um abraço aí para o nosso querido Ângelo, da Polícia Rodoviária Federal.